Faz a posição pra mim, que eu entrego foguete, a virna da casa rosa Farmacete, 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 ela desce, rola no cima do meu casete Farmacete, faz a posição pra mim, que eu entrego foguete A virna da casa rosa, farmacete, farmacete A virna da casa rosa, farmacete, 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 farmacete A virna da casa rosa, farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim, que eu entrego foguete, a virna da casa rosa Faz a posição pra mim, que eu entrego foguete, a virna da casa rosa Farmacete, 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 ela desce, rola no cima do meu casete Farmacete, farmacete, da posição pra mim, que eu entrego foguete Viva da casa rosa, farmacete, farmacete A CIDADE NO BRASIL